Fala, teu Chico, boa noite, Ivan Tudor aqui, o Lascado. Oi, Ivan. É, muito louco, né, teu canal, que nem você fala, né, o canal de moto, você é especialista de moto, mas fala de tudo, né. É. E aí, ó, antes de ontem eu vim aqui aí pra perguntar, né, uma dica aí de moto e aí tu me falou da Shopper, né, me deu a dica da Shopper. Concordo que você falou. Pensei tudo, cara, e aí fiquei na live depois, ouvindo tudo que tava sendo conversado, os assuntos diversos, e aí a live virou ali pro lado das finanças, né, cara. E é muito louco, eu sou um cara extremamente obsessivo, impulsivo, e preciso muito controlar isso, então, cara, é muito louco. Eu saí daquela live, eu entrei na live com a intenção de saber que motinho que eu compraria como sendo uma segunda moto ali no cartão, né, e saí da live pensando, é ano de guardar dinheiro, né, não é ano de estar comprando uma segunda moto, não preciso continuar com o meu Interceptor pra trabalhar e pra passear também. Enfim, gratidão. É da hora passar aqui no canal por causa disso. Conhecimento, ideia, bobagem, é isso aí. Um abraço, obrigado. Ô, que delícia ouvir isso, cara. Eu fico tão feliz, eu ganho o meu dia, sabe? Eu ganho o meu dia, hoje eu recebi a mensagem, eu ganho o meu dia todo dia, né, não somente por quem vive comigo, que me faz ganhar o dia todo dia, mas por vocês. E eu não sou sentimentalista, não, sabe? Eu sou um cara, não sou sentimentalóide, não. E não fique esperando, ah, porque quando eu falo que eu, essas coisas mais sentimentalóides, idiotas, é porque realmente eu sinto um carinho por vocês, tá? Eu tenho amizade com poucas pessoas, mas eu sinto um carinho profundo por vocês, porque, ó, hoje eu recebi uma mensagem de um conterrâneo meu, que tá morando em outra cidade, mandou só pra me agradecer, velho. Putz, porque eu tô aqui, eu fico recebendo as mensagens e pronto pra responder objetivamente. Ó, tá precisando de ajuda, quer uma informação? Eu tô aqui. Horário comercial? Pode falar comigo. Por isso que eu digo pra vocês, ó, me ajuda, que eu ajudo vocês, ó. Sejam apoiadores do meu canal, apoia.se barra Chico Sepúlveda. Tem um valor lá mensal, todo mês as pessoas, eu tenho apoiadores que todo mês estão lá depositando um valor pra mim, todo mês, fora os membros aqui do canal. Mas é mais importante que sejam apoiadores no apoia.se barra Chico Sepúlveda. Por quê? Porque eu consigo pagar as contas, eu consigo manter a minha vida, porque eu só vivo disso aqui, gente. É meu trabalho. É meu trabalho. Então, as pessoas que me ajudam no apoia.se barra Chico Sepúlveda, elas ajudam a eu continuar fazendo isso aqui. E vocês entendem? Elas patrocinam, elas são, além desses meus patrocinadores, eu também tenho os apoiadores que me patrocinam pra eu poder fazer esse trabalho gratuito pra galera. Eu tô aqui batendo um papo com vocês, tô me divertindo. Imagina quanta dica que eu tô dando. Imagina quantas pessoas a gente ajuda. Tanto a gente não bate papo aqui, quantas pessoas eu já tirei de entrar na furada de consórcio. Por quê? Porque tem esses caras que estão aqui me apoiando. O que que eles recebem em troca? Nada. 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 Zero. Grupos cabriocráticos só pra falar comigo? Não. Tem um grupo lá que eu uso, quem se torna membro entra num grupo, tá? Mas é um grupo que quando eu viajo, eu coloco lá meu tempo real, mando foto e tal, mas quando eu viajo. De resto, todo mundo fala comigo. É o meu único WhatsApp, velho. Então, eu não vou dizer, ó, quem se torna membro vai falar comigo. Todo mundo fala. Horário comercial, só não me liguem. Se me ligar, eu bloqueio, mando pro inferno. Antes eu mando pro inferno, depois eu bloqueio. Não me liguem. Pode mandar áudio de 20 minutos, uma hora, eu ouço tudo. Manda no horário comercial. Eu falo com todo mundo. Tem quatro grupos no WhatsApp. Tudo de graça. Tem três grupos no Telegram. Tudo de graça. E eu tô lá em todos. Todo mundo me acessa. Então, por que que eu vou ficar dizendo, ó, quem se torna membro vai falar comigo? Olha, todo mundo já fala. Então, assim, essas pessoas que me apoiam, elas, e vocês que me mandam pics todo dia, tal, nas lives, vocês estão ajudando pra eu poder manter esse trabalho de conscientizar as pessoas. E é isso. Eu já tô dois anos falando de consumo consciente, de pega o dinheiro, aplica, não compra agora. E como é que eu ganho dinheiro com essas coisas aqui? Vocês já pensaram? Os meus patrocinadores, como é que eu ganho dinheiro com isso? Vendendo. Eles não tão aqui, a Mormai, BMW, KM Motoshop, RL Motos, BNP, a Royal Winfield. Todos esses patrocinadores, eles não estão aqui simplesmente porque eu tenho essa cara linda. Não. Eles estão porque eles sabem que dá retorno financeiro. Porque eu vendo moto, eu vendo seguro, eu vendo capacete, eu vendo jaqueta, EPI, luva. É isso. Então, eu tenho que equilibrar a conscientização de vocês de fazer um investimento num capacete legal, custo-benefício, numa moto de cento e não sei quantos mil reais, pra quem tem dinheiro, porque eu sou patrocinado do BMW, que são motos caríssimas, e também da Royal Winfield, que são motos mais baratas. Então, eu acesso todo mundo, velho. Eu falo com todo mundo. Eu falo com quem tem muita grana, quem tem pouca grana, quem tá lascado, e quem me ajuda são vocês. Então, eu sou muito grato. E eu vejo os frutos. Quando eu vejo um rapaz como o Arthur falando, pô, eu tô com 20 mil, mas ele nem citou o financiamento. Pô, eu falo, pô, tá funcionando, cara. Quando eu faço um vídeo daquele tiozão lá que me xingou lá do consórcio, me xingou todo, que vocês viram, vocês viram quantas pessoas falando, pô, tio Chico, você me salvou do consórcio. Aí, eu viro pra doutora, sabe, e falo assim, pô, eu durmo, cara. Deus me abençoa todo dia, cara. Eu durmo. Meus filhos têm saúde, eu tenho saúde, eu consigo pagar as minhas contas. Porque eu faço isso. Eu faço o que é certo. E eu falo mal das pessoas também, às sextas-feiras. Eu e o Rick. Então, eu faço o meu papel lá, junto com o Mochila de Criança. Falar mal de gente que eu não gosto. Que tem muita gente que eu não gosto também. Então, eu consigo entregar as maldições lá do Mochila de Criança, sexta-feira, no fogo, no parquinho, e ser um cara mais ou menos legal, tentando safar vocês dessas pegadinhas do mercado. Então, Ivan, obrigado, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto